Depois de dois meses de investigação, a polícia chegou até Natan Luiz Teixeira, de 18 anos, Julismar Moreira, de 26 anos e Cláudio Oliveira, de 23 anos. Eles são suspeitos de matar um adolescente de 16 anos que não teve o nome divulgado. O crime foi no dia 29 de maio deste ano, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida. Os assassinos invadiram a casa e foram direto para o quarto em que o adolescente de 16 anos estava. O menor ainda tentou correr, mas foi atingido por 16 disparos e caiu no quintal de casa. A polícia ainda não sabe ao certo o motivo deste crime, mas uma das principais suspeitas é de que existia uma rixa entre um dos assassinos, o Natan, e o adolescente que foi morto. É que em 2016, um primo do menor também foi assassinado. E depois disso, começaram algumas ameaças entre Natan e o adolescente. Isso porque a família acreditava que era Natan o responsável pelo assassinato do primo do menor. Os relatos são de que houve mais de um atirando, na verdade, de que os três teriam entrado já atirando, e o número de vestígios realmente demonstra essa possibilidade. Os suspeitos foram reconhecidos por testemunhas. Natan já tem passagens por roubo. Julis Mar tem na ficha criminal um homicídio. A vítima também já tinha sido apreendida pelo crime de roubo. Se ficar comprovada a questão da qualificadora do motivo fútil, que seriam essas desavenças que a gente ainda busca estabelecer com certeza, vai responder para o homicídio qualificado pelo motivo fútil. Tchau.